E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque é carnaval e a gente vai entrar no clima de carnaval. No vídeo de hoje eu tô indo num lugar, mano, que vai tá fumegando aqui na minha cidade por causa do carnaval. Vai ter muita gente por lá, eu só não sei se eu vou conseguir entrar no meio da buvuca, porque eu vou de uno. Pra quem não sabe, esse uno aqui, ele tá turbinadíssimo em som, ó, olha o som do uno aí, pra cês terem uma ideia. Tem esse detalhezinho aqui que tá caindo mais, eu sempre colo aqui, tá ligado? Só que eu esqueço de colar antes de abrir o porta-mala pra mostrar pra vocês, porque aqui é sincero, né, mano? Eu já mando logo o papo rápido, né? O som é pancada, mas o carro, mano, ele não é dos mais novos, né? Ele não é dos mais novos. E a gente tem aqui, ó, tudo isso, mano, dois de quinze, quatro médio e quatro corneta. Eita, caiu metade da chave no chão. Deixa eu vir aqui. Ó, já deu pra ver que não falta som aqui nesse carro, não é mesmo? Então, vamos sair aqui de casa agora e vamos atrás, mano, do fluxo, porque eu tô louco pra passar no fluxo, mano, causando com o som do uno. Vamos lá. Lembrando aí, ó, que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, então fica ligado, não perde nada. E também me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. Segue eu lá. Vamos lá. Tem que passar por aqui, mano, porque tem todos os trâmites da garagem aqui de casa, tá ligado? E, mano, nesse uno, véi, só tá faltando, né, uma suspensão a ar e um turbo, né? E um motor de Corvette, rapaziada. Quem sabe o indivíduo coloca, né, mano? Aí, ó o rolo. Vocês podem ver também que, além de som e motor, ele tem uma personalização exclusiva, mano. A personalização dele é única. Ó, olha isso. Ó, ó. Mano, é o carro do canal. Bom, vamos lá? Bora. Bom, rapaziada, vamos aí na procura, né, mano, do fluxo de carnaval. Tá um pouco cedo, então talvez aí não vai estar tão lotado, né, mano? E o lugar de lotação mesmo, de concentração, não dá pra entrar de carro, tá ligado? Só que vamos passar ali, mano, que tá tendo um movimentinho ali, que tá começando o negócio. E eu já vou passar ouvindo uma música que muitos de vocês me pedem pra ouvir, mano, tá ligado? Que é essa daqui, ó, Barões da Pisadinha. Mano, vocês gostam demais disso aqui, porque muita gente me pede nos comentários pra colocar essa música no som do uno. Então, vamos colocar. Mano, tem um grave, tem um forte no som do uno. Chega a calça, mano. Ó o batidão. Ó o batidão. Chega ali, eu vou dar um grau no som. Tem uma música nova aqui, mano, do Tom Juan e do Dennis DJ, mano. Que eu tirei mó onda nela, velho. Tirei mó onda mesmo, tá ligado? Vou mostrar aqui, ó. Não sei se vai dar copyright, tá ligado? Mas a música é monstra. Ó o batidão, ó o batidão. O batidão, mano. O batidão. O batidão. Parabra ali na frente, ó. Vocês estão vendo, né, mano? O sonzeiro do uno tá com grave, mano. Absurdo, tá ligado? Então, por isso, vou voltar aqui pro forrózinho, tá ligado? O Barões da Pisadinha aqui, que eu sei que vocês gostam demais, né? Porque vocês não gostaram, vocês não pediam essa música. Então, eu sei que vocês gostam. Então, mano. Cadê o freio de carnaval, moleque? Como é que causa a boca? Passar aqui, ó. Causante. Causante mesmo, rapaziada. Só vamos dar uma baixadinha aqui, rapaziada. Porque a polícia tá ali, né? Ainda não vai passar com o som erguido na frente da polícia. Porque vai dar ruim, né, mano? E aqui não é legal também fazer isso, né? Você tem som, mano. Quando você vê a polícia, abaixa. Não precisa mostrar pros caras que o seu som é forte, tá ligado? Não é verdade, Eduardo? Vocês concordam comigo? Concordo. Pra quê? Ficar afirmadão. Pra quê? Pra quê, né? Pra quê? Pra demonstrar. Pra quê caçar confusão, né, mano? O som desligadinho ali, ó. Entendeu? As alegrias, baby. Aí você chega aqui, ó. Taca de novo aqui, ó. O Barões da Pisadinha. Tá naquele Nepal. Oxê, tá pausado aqui demais. O meu gostinho. Mano... Essa música toca muito na cidade de vocês, rapaziada. Porque, mano, vocês pediram muito ela. E eu gostei, tá ligado? Eu curto esses forrozinhos e tal. Então, se você tiver outras sugestões de outros tipos de música igual esse, pode me mandar. Me manda, que eu vou baixar, vou colocar aqui na minha playlist e a gente vai ouvir no Uno, tá ligado? Isso é verídico, irmão. Manda aí que nós vamos ouvir no Uno. Todas as músicas que vocês estão me mandando, eu tô baixando, tá ligado? A maioria, mano. Tem umas que acabam sendo repetidas e eu não baixo, né? Mas tem várias, mano. E aqui, rapaziada? Aqui tava, mano, ó. Ontem tava muito lotado aqui, tá ligado? Só que já era bem mais tarde. Então, por isso que eu tô falando que eu acho que hoje vai demorar um pouco pra lotar. Tá vendo o palco lá, rapaziada? Não dá pra ver, mano. Vai dar zoom, vai dar pra ver, mal menos aí, tá vendo? Então, ali mesmo, mano, tava fumegando, mano. Tava lotado, 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 lotado. Então eu acho que daqui a pouco o bicho vai pegar por aqui. Eu não sei, mano, se eu fico por aqui, tá ligado? Já deixo o Uno aqui, ó. É o jeito que dá pra virar o porta-malas. Já tem gente pra caramba, já. Tem bastante gente, mas não tá no fluxo. Não tá no fluxo da hora. Não tá no fluxo de carnaval mesmo. Bravo, 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 né? Se bem que ele tá em Londrina, a cidade aqui não tem muitas dessas coisas. Mas tá tudo preparado aqui. Provavelmente, mais tarde o bicho vai pegar por aqui, mano. E vamos ver se eu consigo gravar. O problema de gravar à noite é que fica muito escuro e acaba não dando pra ver muito bem aí tudo, né? Mas vamos lá no grauzinho do som aqui. O carinha do caldo de gana, o carinha do caldo de gana, ele deu resultado. Mas ele segurou pra fingir que não riu, mano. Eu acho que é a música. Vai de boa? De boa. De boa mesmo? É nóis, continua acompanhando lá, hein? Vamos deixar. É nóis. Será que sai aqui na subida? Vixe. Tira uma foto com nós. Hã? Tira uma foto com a gente. Vermelhão. Tira, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, mulher, ali atrás tá brava porque eu não consegui sair do carro. Calma, moço, é carnaval, filho. Carnaval. Tá bravo, mano? Tá pistola ali atrás, velho. E cuida aí, rapaziada. E agora, mano, pra eu subir aqui com o agulho aqui, mano. Vai bater no carro da manhã que ela já tá brava com você. Ela já tá brava, mas o coleção tá insano, tá ligado? E eu vou dar uma volta aqui, mano, pra gente passar por ali, ó. Tá um movimento ali, tá ligado? Ali tá mano, né? Só que é daquele jeito, né? Naquele jeito. Ele tá com o uno e o uno, mano, tá com o som, tá ligado? Tá pesado, não anda e não sei não, mano. A sorte que eu sou madrinho. Deixa eu mandar uma pedra aqui. Olha lá. Vai mandar uma pedra. Ela vem na cabeça mesmo. Ficou brava, mano. Acontece, mano. Acontece. Nunca morreu o carro. O carro não sai do lugar, mano. Porrazão tocando aqui, né, moleque? Vou causar ali, mano. Ó, o som tá no doido, cara. O som tá muito forte, mano. Tá muito forte. Ó, o cara ali, ó. Vai ultrapassar pelo ajustamento mesmo. Não, detalhe, né? Eu tô no limite da via, mano. No limite da via. O cara achar ruim de sentar no limite, mano. Vou passar mais adiante ali, ó. Mano, tá uma movimentação por aqui, mano. Isso aqui tá diferente hoje, tá ligado? Pode não tá do jeito que eu achei que ia tá. Mas tá bombando, hein, mano. Eu tô quase indo lá e pegando o Corvette, a XJ, e fazendo pega de interesseiro aqui, mano. Tem que ter um monte de mina por aqui. Pior que é verdade, né? É, pra gente testar, né, mano. Eu sei que, tipo, que... Mano, vamos colocar aí que 90% das mulheres hoje em dia não é interesseiro, tá ligado? Mas esses 10%... Tem. A gente encontra, tá ligado? Se fazer o teste, encontra, mano. Vamos por aqui, ó. Aí, moleque. Vai lá, oneira. Mano, aqui tá o fluxo, mano. Tá o fluxo por aqui. Vocês vão curtir, ó. Vamos aí ver como que tá movimentado por aqui, mano. Por aqui o negócio tá doido. Porrozão comendo suco aqui no carro. Porrazeiro, ó. Ai. Porra, só. Vai nos carimbar, né, caramba, hein. Chega a tremer o carro. Vai chegar a tremer aqui, mano. É a música de vocês, rapaziada. A música dos inscritos aí. É a música de vocês, rapaziada. Eu quero que vocês deixem nos comentários uma nota de 0 a 10 pro que o Uno tá causando. Vocês acham que tá causando 0 ou vocês acham que tá causando 9? Quero um comentário de vocês. E, mano, enquanto isso aqui não aglomera de gente pra virar carnaval mesmo, eu vou encerrar esse vídeo, mas eu prometo pra vocês que eu vou ficar de campana, vou ficar de olho. E se o negócio não tá ali, mano, eu vou pegar o Corvetão ou a XJ ainda vai voltar ali pra causar. Então, já fica ligado. Deixa o sininho ativado porque esse próximo vídeo, mano, você não pode perder. Esse próximo vídeo vai ser top. E, bom, por hoje é só. Eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu e fui!